No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora com você, diretamente do Templo de Salomão, a palavra amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus, que Deus abençoe a sua vida, minha amiga, meu amigo ouvinte. Mas Jesus disse para os seus seguidores, seus ouvintes, inclusive os que diziam crer em Deus. Ele disse o seguinte, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Veja só, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Quando uma pessoa se diz cristã, se diz seguidora de Jesus, mas vive uma vida alienada, uma vida errada, uma vida voltada para os prazeres desse mundo, vive uma vida de comunhão com esse mundo, eu pergunto, aonde é que está essa pessoa diante de Deus? Aonde ela se encontra diante de Deus? Ela se encontra na presença de Deus ou ela se encontra fora da presença de Deus? No mundo? Veja só, quando Jesus fala, eu sou a luz do mundo, ele está dizendo, olha, quem não me segue, obviamente está nas trevas. E quem está nas trevas, obviamente não tem vida. Ora, é de se supor que uma pessoa que segue Jesus, que é cristã, que diz ser crente, que diz, olha, eu pertenço à igreja A, B, C ou D, mas não tem vida, e eu digo vida no sentido mais abrangente. A vida cristã não é uma vida de rosas, nós encontramos espinhos pelo caminho. Mas no nosso interior, no interior de quem é cristão, há aquela paz. A paz é a primeira característica de uma pessoa que tem vida, que tem Jesus. A paz. Ela está em paz. Paz consigo mesmo. Paz com Deus sobre todas as coisas. Quando a pessoa não está em paz, é porque ela está fora da presença de Deus. E se ela não está em paz, é porque ela não tem vida. Se ela não tem vida, é porque ela não está na luz. Se ela não está na luz, é porque ela é uma cristã de papel. Não é convertida. Não é de Deus. É duro de falar isso, mas é melhor ouvir isso do que ser surdo. Mas é uma realidade? É uma realidade. Porque Jesus, nos seus discursos, nas suas palavras, ele não foi confrontado pelos incrédulos. Não foram os gregos que o confrontaram. Não foram os romanos que o confrontaram. Mas ele foi confrontado justamente por aqueles que fisicamente eram filhos de Abraão. Quer dizer, na carne eram filhos de Abraão. Mas no Espírito, não tinham nada de Abraão. Eram filhos do diabo. Embora acreditassem em Abraão. E é o quadro que nós temos visto no mundo. Em todos os lugares que nós vamos, nós encontramos crentes fracassados, caídos, prostrados. Mas eles conhecem a Bíblia. Conhecem a palavra de Deus. Sabem bem dos versículos. Mas, a diferença é que não praticam nada do que sabem. Então, eles não seguem Jesus. Então, na prática, eles não seguem Jesus. Não são seguidores de Jesus. E se não seguem Jesus, estão andando aonde? Estão andando nas trevas. Estão andando nas trevas. Minha amiga, meu amigo ouvinte, é o meu dever falar aqui a verdade. A gente colhe aquilo que a gente planta. Você planta, você colhe. Você não planta, você não colhe. Por exemplo, a pessoa planta arroz, ela não vai querer colher feijão. Ela vai colher arroz. Se ela planta o que é bom, ela vai colher o que é bom. Se ela obedece a palavra de Deus, então ela é seguidora de Jesus, obrigatoriamente ela tem que ter vida. Obrigatoriamente, porque Jesus disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Ora, não é admissível que uma pessoa que se diz cristã, mas viva uma vida infernal, uma vida de pecado, uma vida longe da paz, longe da alegria, mas uma vida de tristeza. Aliás, Jesus falou que o sal é bom, mas se tornar insípido para nada mais presta, não serve nem para o diabo nem para os homens. Então tem gente, e tem muitas pessoas que estão me ouvindo nesse momento, que estão realmente dizendo, é verdade, é verdade. Eu tenho sido cristã há tantos anos, eu tenho seguido a minha igreja, eu tenho sido fiel na minha igreja, mas a minha vida é um inferno. A minha vida é um inferno, eu não tenho paz, eu não tenho problemas econômicos, mas eu tenho problemas espirituais. Eu não consigo dormir à noite, eu não consigo viver em paz, eu sou uma pessoa triste, mas tem o mundo aos seus pés. Outras dizem, olha, eu não tenho insônia, eu durmo até demais, mas eu durmo aonde? Eu durmo nos jornais, eu durmo num papelão, eu vivo mal, eu como mal, a minha vida é terrível, é má, de má qualidade, péssima qualidade. Mas eu sou crente, então também eu pergunto, por quê? Por que essa distorção? Por que essa situação? É porque a pessoa, na realidade, ela aceitou Jesus como salvador, e o pastor dela deve ter dito, olha, você agora é de Deus. Eu me lembro que eu aceitei Jesus N vezes, eu perdi o número da conta das vezes que eu aceitei Jesus, e no entanto não era convertido. Eu continuava no pecado, mas aceitava Jesus. Quando eu entrava na igreja, eu estava com a mão pronta, o braço pronto para levantá-lo e dizer, aceito Jesus. Mas quando eu saía da igreja, eu continuava vivendo a mesma vida. Quer dizer, aceitar Jesus não significa nada, nada, absolutamente nada, salvo se a pessoa segui-lo, se a pessoa obedecer a sua voz, a sua palavra, se a pessoa se enquadrar dentro do texto sagrado, se a pessoa obedecer a voz do Senhor Jesus, aí sim ela se torna convertida. E depois dessa conversão é que vem o novo nascimento. Quer dizer, o novo nascimento não acontece antes da conversão da pessoa. A pessoa tem que se converter, quem se converte é a pessoa, porque ela deixa de seguir num caminho errado para seguir no caminho certo. E aí sim, o Espírito Santo tem capacidade, tem condições de fazê-la nascer de novo. Ora, minha amiga, meu amigo ouvinte, você sabe que tem coisas na vida, tem sofismas nesse mundo que não saem da cabeça das pessoas. Por exemplo, a pessoa teve um filho, ela diz assim, Ah, Deus me deu esse filho, Deus deu coisa nenhuma, Deus deu coisa nenhuma. Ela dormiu com um homem e nasceu uma criança, é uma coisa normal. Tem que acontecer isso. Eu só quero que você saiba que as crianças não vêm da vontade de Deus. As crianças vêm da vontade dos seus pais. Porque eles plantaram. O homem plantou a sua semente ali no óvulo da mulher, vai nascer uma criança. Se você plantar rosas, você vai colher rosas. Se você plantar espinho, você vai colher espinho. Porque isso segue uma lei de Deus. A lei é de Deus. Deus instituiu a lei. Olha, se você plantar na terra rosas, você vai colher rosas. Se você plantar espinho, você vai colher espinho. Se você dormir com uma mulher ou com um homem, você é mulher e vai dormir com um homem, vocês podem gerar um filho. Mas isso não significa que sou eu que estou dando. É vocês que estão produzindo. Mas segue uma lei. A lei da vida, a lei natural, a lei fixa desse mundo. Por exemplo, na lei fixa desse mundo, se uma pessoa se joga do oitavo andar de um prédio, ela vai se esborrachar lá embaixo. Mesmo sendo de Deus, mesmo sendo batizada com o Espírito Santo, etc, etc, etc. Não importa. Por quê? Porque segue a lei da vida. Segue a lei fixa desse mundo. Você está entendendo? Você está compreendendo, minha amiga, meu amigo ouvinte? Você está entendendo que a fé vai além do coração? É uma coisa inteligente. Então, se a gente segue Jesus, quer dizer, se a gente obedece a sua palavra, se a gente anda de acordo com a sua palavra, se a gente coloca a palavra dele como a nossa bússola, a bússola da nossa vida, então nós estamos seguindo Jesus. Nós teremos a luz da vida. Claro, claro, se nós teremos a luz da vida, então nós vamos andar na luz e nós não vamos fazer besteiras, nós não vamos tomar atitudes erradas, nós vamos fazer a coisa que é certa. E, obviamente, fazendo a coisa que é certa, nós vamos escolher o que é certo. Ou não é? Por exemplo, digamos que o sujeito é um santo homem, mas ele deixou a sua mulher e foi dormir com uma amante. Aí gerou nela uma criança. Eu pergunto, aquela criança nasceu de Deus? Foi Deus que gerou aquela criança? Coisa nenhuma. Coisa nenhuma. Então, quando nós tratamos desse assunto, nós temos que ser frios, nós temos que deixar o coração de lado. Nós temos que deixar o coração de lado. Nós temos que saber falar para as pessoas a verdade. Ah, eu tenho dez filhos. Mas esses dez filhos foram dez filhos de Deus? Não, não foram filhos de Deus. Eles nasceram porque você dormiu com seu marido ou com uma pessoa e gerou dez filhos. A minha mãe, ela teve 33 filhos. Sabe lá o que é isso? Mas teve filhos por quê? Porque não tinha televisão na época, não tinha rádio, não tinha preservativo, não tinha nada. Então, coitada, ela foi gerando, como ela era muito fértil, então foi gerando filhos. Mas desses 33 só sobraram 17, porque 16 morreram, foram abortados pelas dificuldades da vida. Ela abortou. Mas graças a Deus, as crianças que foram abortadas, elas estão com Deus. Elas estão com Deus. Porque dos tais é o reino dos céus, né? Quando a criança morre, ela já é de Deus. Não importa se os pais são muçulmanos, cristãos, judeus, seja lá o que for. Eles são de Deus. As crianças são de Deus. Todas as crianças são de Deus. Então, nós temos que saber colocar as coisas nos seus devidos lugares. Se você, minha amiga e meu amigo ouvinte, se você segue Jesus, obrigatoriamente você vai ter uma vida de qualidade. Se você não segue, você não vai ter vida de qualidade. Agora, o bispo, eu sigo Jesus, mas eu não vivo uma vida de qualidade. Ah, então tem alguma coisa errada. O que está errado? Será que é a palavra de Deus? Ou é você? Ou é você que finge seguir Jesus? Claro, se a gente finge seguir Jesus, as palavras de Deus também fingem ser reais para nós. Então, é fingimento para lá, fingimento para cá. E, de repente, você é uma pessoa que vive no fingimento, na hipocrisia, a exemplo dos próprios judeus, na época de Jesus. A exemplo daqueles fariseus, dos escribas. Eles sempre confrontaram Jesus. Sempre refutaram Jesus. Jesus disse para eles, olha, eu sou lá de cima, vocês são daqui de baixo. Eu vim de Deus, eu sei de onde eu vim e para onde eu vou. Vocês sabem? De onde eu vim e para onde eu vou? Pois é. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, quando a gente segue Jesus, a gente tem a luz da vida, a gente tem a revelação de Deus. Ó Pai, eu queria tanto ver O meu Senhor descer Vindo me encontrar Eu posso até imaginar A refugente glória Do Senhor Jesus Transpondo as brancas nuvens No mais puro azul Onde nem sul Nem norte Existirá E em meio a lágrimas Sorrisos de alegria E de prazer Eu que era cego Agora posso ver Contemplar Contemplar Enfim Por isso eu canto glória 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 Ao autor Da minha fé Glória Glória Ao autor Da minha fé Oh Pai, eu Queria tanto, tanto ouvir O som que vai abrir Um encontro triunfal Rever Amigos Que um dia em Cristo foram Feitos meus irmãos E agora E agora sim Podemos dar as mãos Pois temos todos um Somente um Um só Senhor E eis o consolo Que envolve a minha vida O meu Senhor Jesus Que foi morto Sim Naquela cruz Voltará Voltará Por isso eu canto glória 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 Ao autor Da minha fé Glória 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 Ao autor Da minha fé Glória 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 A fé e a inteligência trabalham juntas. Embora a fé seja encarada como loucura para esse mundo, ela é inteligente porque nos faz saber que temos direito à felicidade. A fé faz com que recusemos uma vida de derrotas e conquistemos uma vida de vitórias. Se tudo não está de acordo com os seus ideais, está na hora de você refletir com a sua inteligência e usar a sua fé para trazer à existência os desejos de seu coração. Igreja Universal do Reino de Deus Um Lugar de Fé para a Sua Vida Eu queria que você prestasse bastante atenção a essa palavra do Bispo Clodomir. Preste atenção. Nós estamos falando durante esses dias a respeito do nome que se nomeou na sua vida, minha amiga, meu amigo, em forma de enfermidade, de problema familiar, problema sentimental, seja lá qual for o problema. Você sabe que quando a pessoa, ela não assume a sua condição, a sua condição de autoridade que lhe é dada através da fé, na palavra de Deus, no Senhor Jesus, o mal prevalece contra ela. Mas quando ela assume essa condição, de acordo com o que está determinado, está afirmado na palavra de Deus, e toma posição com respeito a essa condição, então ocorre a manifestação de Deus. O que está prometido se cumpre na vida dela. E é justamente isso que neste próximo domingo e durante toda a semana que vem, do dia 7 ao dia 14, nós estaremos fazendo, assumindo a nossa condição e tomando posição tanto diante de Deus como diante das forças espirituais do mal que nomearam, nomearam esse problema na sua vida, minha amiga, meu amigo. Pois o texto sagrado afirma que o nome do Senhor Jesus está acima de todo nome que se nomeia, todo nome que possa ser referido, tanto no presente como no porvir. Então existem situações que ainda nem deram o nome para ela, mas elas já estão, conforme está escrito, debaixo dos nossos pés. Estão subjugadas a nós. Agora, isso acontece quando, de fato, a pessoa só tem essa autoridade e só tem essa convicção quando ela obedece a Deus, quando ela está vivendo em obediência à palavra de Deus. E você tem ouvido constantemente o Espírito Santo falar sobre isso através do Bispo Macedo. Portanto, minha amiga, meu amigo, você que olha para a sua vida, para uma área dela, ou para várias áreas, e diz assim, essa situação que eu estou vivendo, ela foi nomeada pelo inferno. Eu não aceito. Eu não aceito essa situação. Eu, como uma pessoa de Deus, uma pessoa de fé, uma pessoa obediente à palavra de Deus, uma pessoa que tem honrado a Deus com a minha vida, honrado a Deus com os meus compromissos para com Ele. Eu tenho devolvido o que é dEle, o dízimo. Eu tenho honrado a Ele com as minhas ofertas. Eu tenho feito provas com Ele. Eu não aceito que essa crise, a crise econômica, a crise familiar, a crise sentimental, a crise de saúde, seja lá qual for a crise, domine a minha vida. Então, é essa condição que estaremos assumindo neste domingo e tomando posição. E pode ter certeza, minha amiga, meu amigo, que esse nome que se nomeou na sua vida, com respeito a qualquer problema, ele será arriscado. Ele será arriscado. É isso que vai acontecer. Essa é a nossa fé. E se você crer, junte-se a nós. Junte-se a nós neste grande domingo. O bispo Macedo vai estar às seis da manhã, aqui no Templo de Salomão. Nós estaremos às dez e o bispo Renato Cardoso às dezoito horas. Nessa fé, e isso em todos os nossos templos, que a sua vida seja abençoada, a sua e de sua família, em nome do Senhor Jesus. Pensando bem Só a presença de Jesus Na minha vida Justifica tanta coisa Sem saída É a realidade Que eu não posso me afastar Minha amiga, meu amigo, nós ficamos por aqui. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Sua presença Me encoraja Me anima Todo dia Sem Jesus Cristo Eu não sei O que seria Um vivo morto Sem poder Me levantar Não 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 me deixes Não me deixes sozinho Nem por um minuto Por favor Não 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 me deixes A minha alma chora Grita Implora Não me deixes Senhor Só tu me entendes E não me censuras Embora eu sei Que te aborres Mas eu te peço Fala comigo Fala comigo Acordado Não me deixes sozinho Nem por um minuto Estou contigo Estou contigo Mas se estou fraco Não me deixes sozinho Oh me escondas Em tuas asas Bem segura Me agasalhas Me agasalhas No teu manto De ternura Oh me transportas Como o vento Sobre o mar Não 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 me deixes Não me deixes sozinho Nem por um minuto Por favor Não 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 me deixes A minha alma chora Grita Implora Não me deixes Senhor